Esse seminário que a Fundação promoveu era para os vereadores que vão assumir o nosso 53 EDIs, Mulheres e Homens, a partir de 2017, mas, sinceramente, foi muito revigorante para nós, parlamentares jamais vividos, de outros mandatos, de outras esferas, como nós, federais, pela força da reflexão, a sua amplitude, sempre presente o nosso sonho de uma sociedade diferente, igualitária, fraterna, sem ficar na superficialidade das análises. Foi uma riqueza só e a gente sai revigorado, estimulado, o pessoal está brilhando.